Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou mostrar pra vocês, ó, almazinho fazendo bagunça. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente comprou aqui pra casa, também algumas comprinhas que eu fiz pra mim, e é isso. Vou sentar ali pra mostrar tudo pra vocês, então bora lá. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui se não for inscrito, e vamos. Bom, ontem eu fui pra Bauru, que é uma cidade aqui perto de onde eu moro, que eu tinha uma nutróloga agendada. Só que ontem, a hora que eu cheguei lá na cidade, nós recebemos uma ligação falando que a médica tinha desmarcado todas as consultas daquele dia, ou seja, de ontem, e aí aconteceu que a gente não acabou passando por ela, né. Tanto eu quanto o John, meu marido, a gente ia passar pelo médico, pela médica, por essa nutróloga, que a gente tá querendo mudar nossos hábitos, nossos hábitos alimentares, digamos assim. E aí, enfim, aí ela acabou desmarcando, então a gente, como já estava lá, a gente aproveitou pra dar uma volta no centro da cidade, em algumas lojas que a gente gosta, e aí eu fiz algumas comprinhas. Também fui na Vânia, Tocadão, como sempre, vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto bastante. E é isso, então bora lá. Começando pelas lojas americanas, lá tem bastante livros, e eu geralmente compro os livros que eu quero lá. E aí eu tava procurando esse daqui, eu não vou ler, não vou pronunciar o nome, porque é capaz do YouTube me cortar, mas esse daqui seria o segundo desse escritor, e ele é simplesmente maravilhoso. E ó, peguei R$35, aí agora eu vou começar a ler, depois eu conto pra vocês se é bom ou não, mas o primeiro é simplesmente maravilhoso. Aí pra completar, né, peguei o chocolatinho, que eu amo, e na Americanas foi isso. Aí, deixa eu ver aqui, aí eu fui na Dani Cosméticos e comprei, ó, dois esmaltes, esse daqui que é em gel da Risqué, e esse daqui também da Risqué, só que ele é tradicional, olha que cores lindas, fiquei apaixonada por essas tonalidades. E peguei também um lápis preto, esse é da Vivay, e um delineador da Jasmine, esse daqui, ó. Aí eu passei numa lojinha, não sei o nome da loja, mas tem bastante coisa assim pra decoração. Tinha muita coisa rose gold, eu pirei lá, só que daí eu dei uma boa filtrada, porque eu não queria gastar tanto. Então eu peguei apenas o necessário. Aí eu comprei esse cestinho aqui, ó, em Aramado. Ele tá como escorredor para talheres, mas eu vou usar na minha penteadeira pra colocar ou os pincéis, ou então escova de cabelo. Esse daqui foi R$18,90. E aí lá nessa mesma loja eu comprei essa plaquinha aqui, ó, pra decorar. Daí escreve com giz também. E foi R$2,50. Ah, a loja chama Casa Company. Acho que é isso. Pelo menos aqui na etiqueta tá assim. Aí eu comprei essas duas pãezinhas assim. E esse daqui é bonitinho, que você escreve com giz e tal. Ah, eu quis comprar pra fazer alguma coisa assim bonitinha. Achei bonitinho. Continuando dentro das comprinhas, a gente foi no Torra Torra. Lá é uma loja, eu acredito que a maioria aqui já conheça. Torra Torra é uma loja de roupas. Tem também coisas pra casa e são coisas bem baratinhas. E assim, particularmente eu gosto por dois motivos. Um, que o preço é bacana, é legal. E o segundo motivo, que as roupas de lá são boas. Então, a gente passou lá e eu acabei comprando algumas coisinhas pra usar assim mais no dia a dia, pra trabalhar. Enfim, vou mostrar pra vocês. Fiz a festa. Comprei duas sacolas, eu tava precisando. No salão eu não fiz o uniforme. Uma época eu até usava o uniforme, mas aí depois eu não fiz mais. E aí, conforme eu vou usando as blusinhas, vão manchando todas, né? Enfim. Aí eu comprei umas camisetinhas, que eu gosto nesse estilo. E ó, a primeira dela é essa daqui. A rosinha. E ó, o preço foi... O preço foi R$20, R$19,99. E ó, aí eu peguei uma M, porque eu gosto desses estilos assim, mais folgadinho. E aqui, assim, se quiser, dá pra dar uma nozinha. Olha essa cor linda, gente. Ela é um rosê. Ó, no mesmo estilo daquela ali, eu peguei essa outra, nessa cor. Foi o mesmo preço, R$19,99. E ela é tipo um tom de goiaba, assim, maravilhosa. Depois, comprei uma branquinha. Assim, desse estilo assim. Também foi R$19,99. Blusinha assim, camiseta, né? Camiseta que fala T-shirt. Eu esqueço. Aqui eu sou uma da antiga, eu falo camiseta, blusinha. Mas enfim, uma T-shirt. Ela tem essa estampa aqui, dourada. Gostei bastante dela. Aí comprei, lembra? Aí também peguei em meias. E olha só a maturidade da pessoa, né? Meia de gatinho, gente. Óbvio, né? Olha que bonitinho. E cada parto, cada kitzinho desse, vem três pares de meia. Essa de gatinho, uma preta e uma de oncinha. E são meias sapatilha. Foi R$12,99. Do... Doze, não. R$12,99. R$11,99. Aqui tem esse parzinho. Uma pink. E essa daqui, ó. Agora começa a parte de camiseta mesmo, a camiseta. Essa daqui, da Lone Tunis. Do Pernalonga. Foi R$24,99. Ah, eu vou arredondar, gente. R$25,00. Linda. Maravigold. Aí... Essa outra branquinha. Que eu gostei bastante. Tá escrito no... Eu acredito... Aqui, ó. Eu acredito que tá escrito o Simplesmente Abençoada. E essa daqui, ó. Achei linda. E o preço dela, acho que foi isso também. R$25,00. A etiquetinha caiu, mas acho que foi R$25,00 também. Aí, outra camiseta... Não, essa é T-shirt. Foi essa daqui também, da Lone Tunis. Ó. R$25,00. Olha que linda, gente. Tem o Taz. E a golinha é assim, ó. Achei maravilhosa. Aí, eu peguei essa daqui também. Essa é uma blusa. Que foi R$30,00. Na frente ela é cinza. E atrás ela é preta. Eu gosto desses estilos mais soltinhos, assim, ó. Pra trabalhar. Não gosto tão grudadinho. Então, tá ótimo. Pra usar no dia a dia, né. Aí, peguei uma dessa daqui também. Estilo daquelas primeiras que eu mostrei pra vocês. Que é um tonzinho de rosa neon. E essas camisetinhas, assim, simples, eu gosto bastante. Aí, eu comprei um cropped. Tá escrito cropped. É. Ó. Ele é assim. É uma... Fica mais curtinho. Também do Taz. Preto. Achei maravilhoso. E o preço R$25,00. Aí, comprei essa outra aqui. Ó. Da Minnie. Achei linda ela. E também foi R$25,00. Gente, muito barato. Nesse estilinho, assim. Eu gosto de coisinha básica mesmo. E barato ainda. Coisa boa. Nossa, super amo, né. Aí, eu também comprei um shortinho. Assim, de... Ai, gente. Ó. Pra poder caminhar. Porque agora eu tô caminhando. Tô ficando fit. Só que não. E ela é... Ela foi... Custou, deixa eu ver. R$30,00. Achei baratinho. Ela tem os detalhes aqui, ó. Na lateral. E... Comprei um short saia também. Que foi R$20,00. Que é pra poder também usar nas caminhadas. Ó. É esse daqui, dessa cor. E ele tem shortinho aqui por baixo. Bonitinho, né. Eu gostei. Bom, gente. Minhas compras do Thor foram essas. Comprei bastante coisinha, assim. Básica mesmo. Que nem eu falei pra vocês. Lá tem bastante coisa barata. E coisa boa. E... E... Então, ó. Começando com esse pano de prato aqui da Teca. É uma toalhinha. Bem grande, ó. Desse daqui. E... Ai. É assim, ó. É um xadrezinho. Acho maravilhoso. Depois, comprei esse medidor aqui de colheres. Olha que lindo, gente. Eu já tenho de xícaras. Aí eu queria o de colheres. Porque é bem mais prático, né. Aí eu comprei mais uma cestinha dessa daqui. Vou colocar as coisas. Ó. Veracinha. Foi R$15,00. Esse daqui foi R$8,00. E o guardanapo foi R$9,00. Aí eu comprei esse porta-algodão aqui pra colocar na penteadeira. Foi R$20,00. Olha. Todo em acrílico. Achei bem bonitinho. Já tem um desse no banheiro. E agora eu quero colocar um na penteadeira pra guardar os disquinhos de algodão. Continuando com compras da Havan. Comprei... Ai. Deixa eu ver aqui. Duas capas protetoras pra travesseiro. E essa daqui ela tem zíper. E foi R$10,00 cada uma. Eu já tenho dessa daqui. E aí eu comprei uma de reserva aqui. Enquanto tá lavando. Aí eu coloco outra, né. Aí... Esses dois portes travesseiros. Olha que maravilhosa, gente. Foi R$18,00 cada um. E eu já tenho cinza desse daqui. Aí eu comprei esse que combina. Na câmera tá mais clarinho, mas ele é um pouco mais escuro. É... Que vai combinar com aquela colcha que eu tenho. E aí também comprei esses dois... Essas duas fronhas. Também na tonalidade da colcha de cama que eu tenho. E foram R$8,00 cada uma. Aí na Havan foram essas coisas. Aí como eu falei pra vocês, eu passei também no atacadão. E já faz um bom tempo que eu tô namorando uma panela de pressão da Tramontina. E aí a gente passou no... Na Havan. E na Havan tava R$200,00. E aí a gente foi no atacadão e no atacadão tava R$130,00. E aí é claro que a gente comprou. Porque foi o melhor preço da época que eu tô pesquisando ela. Então foi o melhor preço. Que foi essa daqui, gente. Linda, linda, linda. Vai combinar com as minhas panelinhas. Olha, gente, o tamanhão dela. Tô apaixonada, ó. Eu tenho uma panela de pressão, mas eu tenho um pequeno trauma com ela. Porque já que a gente se mudou aqui pra essa casa, eu tava cozinhando feijão e aí ela começou a explodir, sabe? Aí eu fiquei morrendo de medo. Então aí aquela lá eu uso bem pouco, porque eu peguei um certo trauma. Aí a gente comprou essa daqui, ó. Que é bem legal. E a trava de segurança dela, ó, é bem diferente da outra. Só fechar aqui. Ai, que linda. Eu só vou pôr o pininho aqui, colocar, lavar certinho, tirar os adesivos. E ela é a Tramontina Vancouver. Acho que é assim que fala. De 4,5 litros. Gente, acho que eu mostrei tudo pra vocês dessas comprinhas. Ah, agora eu vou mostrar as coisas da tacadão também, que a gente comprou. A gente pegou as coisinhas que estavam faltando aqui pra casa. E é isso, bora lá. Vamos começar a mostrar aqui as coisas que a gente comprou no tacadão. São coisas que estavam precisando aqui pra casa, tá? Então, ó. Peguei um pacote de canudinho. Eu gosto. E também eu vou usar pra fazer um negocinho, pra colocar nas escovinhas de cílios. Peguei um óleo. Aqui eu uso... Na verdade, o óleo eu uso só pra algumas coisas. Quando eu vou fazer alguma refritura, que não tem como ser na airfryer, que fica diferente. Então, peguei um só. Papel toalha. Aí aqui tem clube social. Um sucrilhos. Uma luvinha dessa daqui. Um chips. É até vergonhoso. A pessoa fala que vai passar na nutróloga e compra um monte de coisa, né? Mas, enfim, como eu não passei, né, gente? Então, ó. Aí o John comprou essas airfryer aqui de dadinho, que ele ama. Eu já fui uma pessoa mais fit, então peguei esse aqui de cacau e cereais da Leve. Eu gosto bastante desse daqui. Aí ele comprou um energético, que ele gosta. Aqui tem suco de uva natural. Tem dois tipos de vinho que a gente gosta. Um é o tinto suave e o bordô suave. Aí aqui tem bolacha negresco, que o John comprou pra ele. Eu não curto muito. Aqui uma barrinha de chocolate. Molho de tomate. Aqui mais bolacha pro senhor John. Aí ele fez a festa de balinhas. Na verdade aqui é pirulito. E aqui é bala, gente. Eu não curto muito. Essa daqui eu até gosto. Pego uma ou outra, mas eu não sou muito fã. Aí aqui, gin, eu amo, sou apaixonada. Aí ele comprou esse negócio aqui, canelinha, que ele gosta e tal, de vez em quando. Aí aqui tem água de coco. Aí, gente, vocês estão escutando coisa de sardinha no fundo? Carro que vende sardinha. Peraí que eu já volto. Voltando aqui. Aí tem tônica, água tônica. Compramos duas. Uma tá na geladeira, que eu já coloquei gelando. Que eu tomo junto com o gin. É uma delícia. Aí aqui tem leite moça, leite condensado. Pegamos duas latinhas, que estamos sem aqui. Aí meu marido viu isso daqui. E quis comprar. O que é da Galac. Não sei se é bom. Vamos experimentar. Depois conto pra vocês. Pózinho da Morte. É assim que eu chamo Tang. Eu comprei porque eu quero fazer mousse com ele. E algumas receitinhas. Então aí depois a gente vai... Depois vamos fazendo, mostrando pra vocês qualquer coisa. Creme de leite. Pegamos quatro caixinhas. Aí aqui tem tomate seco. Não sei se eu já mostrei. Água de coco. Água sanitária de galão compensa mais. Aqui. Álcool 70. A gente usa aqui pra higienizar todas as coisas. O John também leva no serviço. Aí aqui tem... Esse... Nossa, eu fiz de nome agora, gente. Pra matar barato e formiga. Um veja com álcool. Desse pequenininho mesmo. Porque eu ainda tenho o restinho do grandão. E eu não uso tanto. Tô usando mais álcool do que outra coisa, né? Champignon já picadinho. Aqui tem outro molho de tomate. O John pegou pra ele. Miojo, que ele gosta. Aqui tem dois kitzinhos de presto barba, né? Do Gillette. Dois sabonetes. Pasta de dente. Aí tem desodorante. Esse daqui que o John gosta. Amendoim japonês. Misturinha de bolo. De milho. De laranja. Um pacote de esponjinha. Pra pia. Shampoo pro John. Que ele gosta desse. Aqui tem um querosene. Aí aqui. Esse negócio de chocolate. Que ele gosta também. E tem esse koala aqui de capim limão. Que é uma delícia. Esse sabão em pó aqui de coco. Nós compramos pra experimentar. Acho que foi mês passado. E eu curti bastante. Gostei do cheiro dele. Achei que ele limpa bem. Gente, se a qualidade do vídeo caiu um pouco. Me desculpem. Aqui acabou a bateria da câmera. E como eu vou guardar todas as coisas. Tô gravando aqui pelo celular. Aí aqui. Nós compramos esse potão aqui. Pra poder guardar alface e tal. Quando eu lavar. Sabe? E aqui tem dois amaciantes. Nós pegamos esse da Urca. Tem um cheirinho bem gostoso. Ah. E também compramos esse sabão em líquido aqui. Sabão líquido. Da Tixão IP. Pegamos o refil. Porque ele tava mais em conta. E como eu queria testar. Então aí. Pegamos esse daqui mesmo. Aí eu já esvaziei. Coloquei num potinho. Por isso que a embalagem tá aqui. Já tô até usando ele na máquina. Tô gostando. Vamos ver. É. Achei que faz bastante espuma. Agora eu vou tirar a roupa pra estender. E vou ver se limpa bem ou não. E falo pra vocês. Olha gente. Vou mostrar aqui agora. Que além daquela panela ali. Tem uma outra maravilhosa. Panela Pedro. Esse é o modelo. Olha só. Que truqueiro. Fui pegar agora a caixa aqui do chão. Que eu gravei aqui. Sentada no chão pra vocês. Tá aqui dentro da caixinha. Não pode ver uma caixinha. Né criança? Voltei aqui meus amores. Tô mega cansada. Lavei todas aquelas coisas que eu mostrei pra vocês. Que a gente comprou. E o que não dava pra lá. Desenfeitei com robo sedento. E aí depois dei uma geral na casa. Pra deixar tudo organizadinho. Eu até ia gravar mais coisa hoje pra vocês. Mas eu acho que eu já falei demais nesse vídeo. Então vai ficar muito longo. Então eu vou encerrar por aqui. E depois eu começo a gravar outro. Então já se inscreve aqui. Se você ainda não for inscrito. E clica também no sininho pra ativar as notificações. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Seus amigos. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho